Pela abertura da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Fluminense medem forças nesta sexta-feira, 8 de novembro. A partida está programada para o gigante da Beira Rio às 19h, o horário de Brasília. Veja neste artigo da Trivela onde assistir ao vivo, os melhores palpites e prováveis escalações do duelo entre gaúchos e cariocas. Internacional X Fluminense, números e estatísticas. O Internacional é a melhor equipe do retorno com 8 vitórias em 13 jogos. O Fluminense perdeu 11 de 16 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro. 32% dos últimos gols do Internacional foram marcados entre os minutos 76 e 90. 7 dos últimos 10 gols sofridos pelo Fluminense foram nos 15 minutos finais de jogo. 4 dos últimos 5 duelos entre Internacional e Fluminense tiveram mais de 4,5 cartões. Prováveis escalações de Internacional X Fluminense. Provável escalação do Internacional. Técnico, Bruno Gomes. Leiton Sampaio. Agostinho Rogel. Vitão e Bernabéi. Rômulo. Tiago Maia. Bruno Tabata. Alan Patrick Wanderson. Rafael Borré. Técnico, Roger Machado. Provável escalação do Fluminense. Vitor Eudes. Vitor Eudes. Samuel Xavier. Manuel. Tiago Silva e Diogo Barbosa. Facundo Bernal. Martinelli Teiras. Renato Augusto. Lima. Marquinhos. Keno. E Germán Cano. John Kennedy. Técnico, Mano Menezes. Onde assistir e transmissão de Internacional X Fluminense. Premiere. Serviço de Pay Per View da Globo que transmite partidas nacionais. A partida entre Internacional e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro terá transmissão ao vivo e exclusiva no serviço de Pay Per View Premiere.